Fala, galera! Belezinha com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Boi! Galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, jogando o Uno no desafio Meninas vs Meninos. E pra isso, eu trouxe aqui a Pandinha, o Agente e o Gustavo. Falei aí, meu povo! Olá, pessoal! Tudo bem? E claro, obviamente, as meninas vão ganhar, né? Óbvio, óbvio! Fala, galera! Agente de Player na área e, desculpa, Pandinha, dessa vez não, hein? Tô louco! Ué! E, Agente, e é nós que vai ganhar. A Caixa e a Pandinha não tem vez. Vixe! O Gustavo tá acertando, galera. Mas, enfim, a gente vai pegar aqui a partida, arrumar direitinho e já voltamos. Voltamos aqui, galera, e vamos que vamos, mano! Vamos que vamos! Bora mostrar quem que manda aqui, Agente. A gente vai assistir o time amarelo. Ai, ai, ai. Vai, Pandinha. É você, Agente. Eu tô nervoso aqui, eu tô escolhendo. Ah, é porque você sabe que vai perder, né? Tô nervosa. Claro. Sim, eu vou voltar o jogo logo. Ah, então quer dizer que você é desses. Espera só chegar a sua... É, não vou deixar você jogar, não, cara. Vai, Pandinha. Vem! Ah, não! Começamos bem, começamos bem, moleque. Já tô aqui, tete a tete. Vai ter volta, hein? É... Eu não vou jogar também, não, Gustavo. Eu não vou jogar mais, não. Olha! Eu não vou jogar mais, não. Joga mais, não. É, vou lá tirar a biscoita. Que isso? Vamos deixar você jogar agora um pouquinho, Gustavo. Vai, vai. Ai, meu Deus, Gustavo. Vai, mito sangue, me dói. Eu não sou bom. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Caramba, hein? Olha lá, gente. Nossa, eu posso ver suas cartas. Que legal. Sim, eu posso ver a sua. É, rapaz. O que tá acontecendo aí? Conta aí pra nós. É que vocês são uma dupla, né? É, conta aí pra nós. Não, era pra jogar a outra, gente. Não, a outra deixa eu fazer foi. Opa! Vai, vai, coitinha. Vai, vai. Eita! O jogo... Ai, ai, ai. O que que ela tem? Ai, meu Deus. Puxa, vida. Pulei a carne. Não, a gente. Por que que você fez isso, a gente? Ah, desculpa. Não era pra ter feito isso, mano. Ah... Não era pra ter feito isso. Ela não tem amarelo. Ah, de novo. Vai, pode ir, pandinha. Vai, joga pra mim. Me dá, me dá essa delícia. Me dá essa delícia. É nóis, amigo. Vai, vai, pandinha. Vai, vai. Coloca verde. Ai, eu não acredito. Opa! Eu não creio nisto. Estou impactada. Estou impactada. Olha isso, AK. Ah, não. Ai, ai, ai. Vai, meu Deus. Eu não sei o que que eu faço, mas... Eu não sei o que que eu faço, mas... Eu acredito, é muito tortura. Eu vou lá, cheiro. Bora pra próxima, galera. Bora pra próxima. Bora. Oh, não. Tá emocionado, velho. Vai. Aê. Caraca, eu tô nervosa, galera. Tô nervosa. Tá meio... Tá meio... Opa, peraí. Opa, já mudou de cor, hein. Mudou, é. Boa. Ah, desculpa, né? Já vamos... Ixi! Eu não creio nisto, mano. Eu tenho medo dessa carta mesmo que eu estava jogando. Ai, ai. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu tô... Eu tô muito nervosa, galera. Eita, essa aqui. Bora, Gustavo. O tempo vai acabar. É, tem que gastar. Não tem... Ele gastou... Ah, ele gastou a parada errada, mas não tem o que fazer, né? Não, mas não tinha o que fazer, né? Foi bom, foi bom. Vai, vai. Não tem o que fazer. Aqui é a estratégia. Porra! Eu quero jogar só porque eu ganhei. Ah, não. Foi a cara que ganhou. Foi eu, foi eu. Foi a dupla, né, em si. Caraca, velho. Tá marcando eu, cara. Não, não, calma, calma. Só começou. Relaxa. Não, a gente! Desculpa! Tem que jogar... Opa, parece que eu agente. Eu acho que a dupla está em conflito. Eu acho que a dupla está em conflito. Não tinha opção. Não tinha opção. A gente, eu vou te ajudar. Beleza, beleza. Vai, vai. Será que ele ajudou? Tá me esquenta. Tá me esquenta. Boa, boa. Quero ter cabeçado. Boa, boa. Ixi, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa. Oh, tá bom. Vai, moleque. Só puxa das quatro pra ti. Não pode deixar ganhar, cara. Vou deixar, vai. Vou deixar você jogar. Eita, vai vir a vingança. A vingança do agente. Ai, ai, ai. Oxe, peraí. Eu não só vou pegar jogar. Bora, bora, galera. Vamos que vamos. Ho, ho. Opa. Ruim. E aí? É, do laxé. Vai lá, gente. Ai, ai, ai. Nossa, senhora. O que que você faz, tá? Vai ter que comprar, vai ter que comprar. Tá difícil. Tá, vou jogar isso, vai. Ah, ok, 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 ok. Boa, 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 boa. Bora, que bora. Calma, é essa aqui. Thank you, thank you very much. Ahm. Duvida. Nossa, gente, vai. Vai, 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 vai. Opa. 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 Opa, ela não tinha. Ah, não. É, o bote vai aumentar as opções aí. Vai aumentar as opções. Vai chegando naquela parte que você não vai ganhar mais, né? Tanta opção. Eita, aí não, é? Eita, calma, calma. Não queremos pôr. Boa, gente, a gente não tinha comprado ali o jogo ali, pá. Pá, pum. Ixi. Nossa. Nossa. Não, foi pô, 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 pô. Nossa, mano. Se liga na gente, que a dele tá acabando. Aí, a gente. Liga não, deixa eu aqui. A bandido tem amarelo. Boa, boa, boa. Eita, tá acontecendo. Três segundos pra jogar, hein? Três segundos pra jogar. O Gustavo não consegue pensar rápido. Nossa, senhora quer pensar nele rápido. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Tem coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, 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 não. Ai, filha, também. Pô, 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 pô. Ó, mancada, que mancada. Vai, vai, vai. Boa, valeu, valeu, valeu. Go, 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 go. Oxe, oxe, oxe. Ele vai ganhar. Droga. Não, vai não, vai não. Não tem azul, não tem azul. Boa. Estamos ganhando. Boa, moleque, boa. Opa, eita. É que ficou éco. A boba. Eu acho que vai sobrar pro Gustavo. Vai sobrar pro Gustavo, mano. Vai sobrar pro Gustavo. Três segundos. Não. Compra cinco. Quatro, caraca. Pô, coitada do Gustavo. É preconceito comigo. Só bora, só bora. Boa, 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 boa. Ah, moleque, é nosso. Ah, moleque. Vai, vai, vai. Eita. Vai lá, gente. Meu Deus, meu Deus. Vai cá. É tu, caraca. Vixe. É agora, moleque. Quem será que vai? Ah. Vai, vai, vai. Aí, o quê? Para de vir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Gustavo. Adianta pra nós. Quer ver que ele vai fazer tu ganhar, cara? Bota a mafandinha. Mafandinha. Vai. Vai, gente. Arruma pra mim aí. É agora. A gente ganhou, cara. A gente vai fazer tu ganhar. Arruma pra mim ganhar, gente. Arruma. Arruma. O time da mãe miserável, hein? Tá vendo? Ah, nem. Porque eu nem fiz nada, foi automático. Eita, Gustavo. Toma essa. Joga mais novo aí. Toma, Cade. É. Caraca. Aqui não. Ai, meu Deus. Eu já ganho mais. Hoje não. Eu aceito, porque a Cato ganhando. Boa, garota. Boa. A gente, eu vou fazer um jogado de risco até a gente. O que que tu acha? Tenta, vai. Quatro minutos. Vai, Cade. Já termina a p*** aí, já. Droga. Não tem vermelho. Foi suicida a jogada, hein? Meu Deus. Foi suicida. Pois a gente vai ficar de molho. Eu e a gente. Vai. Meu Deus, tô nervosa. Tô nervosa. Tô também tão nervosa. Que negócio tá feio. Tô nervosa. Vai. Caraca. Vai. Vai, Pondia. Pondia pensando muito, meu Deus. Tem que ver o jogo da sua amiga. Verdade, eu tenho que começar a reparar mais no jogo do Gustavo. Foi mal. Meu Deus. Olha. Nossa senhora. A foto de vermelho é isso, hein? Vai. Meu Deus. Meu Deus, oi. E agora? É, ele me ganhou. Depara, cara. Olha aí, gente. Vai. Ai, Deus do céu. Não, também vou virar o jogo. Caraca. Nossa, cara. Será que vai vir alguma coisa? Não tem verde, não tem verde. Beleza. Vem a pandinha. Boa, moleque. Ah, que pena, mãe. Que mancada. Você tem que marcar o jogo mesmo. O que eu falei? Eu falo que vai vir alguma coisa pra ajudar. Boa, gente. Boa, gente. Essas cargas que veio pra você é as cargas do jogo agora. Vai trazer a vitória também. Aí, gente. Ó. Tá olhando meu jogo, hein? Vou falar pra minha mãe. Tomando aquela, gente. Não, eu vou aguentar. Vou guardar aquela pro final. Aguenta as fotos. Vocês estão blefando, hein? Quatro mais quatro cargas pra vocês. Vai, vai. Só bora. Boa. Taquei o Yoshi. Não, não foi tão boa assim, não, mano. É. Eu não deu, eu não deu. Não é o que que veio. Você avaliou. Também, também, também. Vai, vai. Nossa. Pô, você me ajudou porque eu não tinha cargas. Boa, 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 boa. Oxi! Eu erratei, mano. Elas estão em dupla. Estão de como pulou. Só pode. Você está em dupla, não? É claro que ele aqui é para sair, amiga, amiga. Você está em dupla, não? Aqui. Estou segurando. Deixa para o final. Só vai. Vai. É. A gente não tem vermelho. Vai lá, gente. Boa, moleque. Droga, mano. Droga. É. Boa, 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 boa. Vai, vai. Manda, manda, manda. Eu vou comer agora. Manda para nós. Manda para nós. Vai lá, gente. Manda aquela, gente. Manda aquela, gente. Não, ele não esqueceu, miserável. Pade. Eita. Filho de uma mãe. E de um pai também. Nossa, meu Deus. Vai, Gustavo agora. Ah, já ia fazer ele comer duas. Ah, não. Hoje não, hoje não. Não é não, pandinha. Não, pandinha. Vai. Ai, para. Vai, pandinha. Vai quatro com a gente. Quatro com a gente. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Boa, moleque. Você também. Ai, ai. Então vai, vai. Vai, vai, a gente. Obrigado, Rabbit. A gente, você tem que olhar o meu jogo, a gente. Calma, cara. Vai dar certo. Eu sinto que isso é uma palavra de desespero. Meu Deus. Ai, deu ruim. Meu Deus do céu. Não tem azul. Vai comprar quatro. Eu não vi. Meu Deus do céu. Bora. Go, go. Vai ter volta. Ai, meu Deus do céu. A gente, olha aqui. Opa. Eu vi, eu vi, eu vi. Tranquilo, tranquilo. Eita, cara. Estão te marcando. Filho da mãe. Come aí. Espera só. Vai ter volta. Vai não. Vou preparar para a pandinha ganhar. Oh, pera aí. O que está acontecendo aí? Estou denunciado. Vocês estão bem? Uh, só pegou carne boa, mano. Eu ia falar carne boa. Estou precisando de comida. Eu ia falar, cadê a carne? Vai, vai. Só pegou a carta boa. Vai lá, gente. Se não me interessa, vai. Guarda elas para o final, hein, pandinha. Eu vou guardar, vou guardar, vou guardar. Só bora. Aí. Boa, boa. Vai. Vai, gente. Joga. Ah, não. Ele não esquece mais. Eu estou atuando com isso. Não. Espera, travou o jogo. Ai, meu Deus. Travou. Travou? Travou o jogo. Não. Não. Não brinca. Meu Deus. Boa, boa. Veio só para mim. Vai, vai, vai. Tá, o X tá na tua mão. Volteu o jogo. Voltou. Ai, ai. Vermelha. Ai, ai. Joga vermelha. Vai. É. Então mudar. E ele ganhar. Não era para mudar, não. Era para jogar a vermelha. Mas é que sabe. Ai, não. Não, mano. Sai, você sabia. Eu falei para jogar vermelho, velho. Bom, galera. Então é isso. O vídeo é tudo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, dê um empate. Se vocês quiserem mais uma partida para a gente desempatar, vamos deixar muito like. Mesmo compartilhe com os amigos. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam o dono e tudo mais, ok? Canal da Bandindo, a gente. E o Gustavo vai estar aqui na descrição. Faça lá o conteúdo bem fera mesmo. E dá um tchau para a galera, meu povo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E claro, no próximo, quem vai ganhar somos nós. Porque nós somos árvores. Não, não vai ganhar, não. Bora meter no like aí, galera. Nós estamos juntos. E eu acho que os meninos vão ganhar se for ter o desempate, hein. É nossa vitória. Mas vai detonar, gente. Vai não. Tem vez, não. Mas ganha mesmo. E deixa o like aí, rapaziada. As meninas vão ganhar, galera. Não. Mas é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até a próxima. Fui!